Gostaríamos imensamente de expressar nossa gratidão a todos vocês por nos acompanharem ao longo deste ano incrível de 2023, repleto de conquistas e vitórias. É hora de compartilharmos uma retrospectiva Bíblos com vocês. Lojas novas A cada dia, a Bíblos se aproxima ainda mais de você e sua família. Em 2023, inauguramos uma loja novinha no Shopping Lar Center, repleta de ambientes elegantes e materiais requintados, pronta para encantar e inspirar. É uma honra ser considerada a melhor loja de planejados da Zona Norte de São Paulo. E não paramos por aí! Se você está nas regiões de Perdizes, Higienópolis, Barra Funda ou Pompeia, chegamos para atendê-los. Na Avenida Pacaembu 878 você encontrará uma loja charmosa, diferenciada em qualidade e atendimento. E para nossos queridos clientes da região do Morumbi e Butantã, também nos aproximamos ainda mais. Inauguramos uma loja novinha na Giovanni Gronschi, 2707. Esta é a maior unidade de toda a rede Bíblos planejados, com mais de 1.200 metros quadrados de ambientes lindíssimos, prontos para serem explorados e para que vocês se sintam em casa. Redes Sociais Um agradecimento especial a todos que nos ajudaram a alcançar números incríveis nas nossas redes sociais. No YouTube, ultrapassamos 45 mil inscritos, enquanto no Instagram atingimos a marca de 1 milhão de seguidores, e continuamos a crescer com esta linda comunidade que estamos construindo ao longo dos anos. Clientes Em 2023, tivemos o privilégio de entregar mais de 3 mil obras, participando ativamente da história de tantos lares. Agradecemos imensamente por escolherem a Bíblos, pois é para isso que trabalhamos arduamente, buscando sempre superar expectativas e fazer parte das vidas de vocês. Expressamos nossa gratidão pelo ano de 2023 e estamos ansiosos para o que o ano de 2024 nos reserva. Desejamos a todos uma virada de ano incrível e que 2024 chegue trazendo muita saúde, paz e novas conquistas para todos.